Amém. Boa noite. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diz assim, que bom que você veio. Hoje o fogo vai cair do céu. Diz para ele. Abra a boca, querido. Diz para o seu irmão. O Espírito Santo que foi derramado não é um espírito de timidez, e sim um espírito de ousadia. Seja ousado e diz para o seu irmão que está do seu lado. Hoje o fogo vai cair. Hoje o fogo vai cair. Vai transformar os nossos corações. Vai modificar a minha vida. Vai modificar a minha vida. E a vida da minha família. E a vida da minha família. Pode ir se sentando. Pode ir se sentando. E vá comigo lá no livro do Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, no versículo 4. Pergunta para o seu irmão que está do seu lado, cadê sua Bíblia? Vixe, agora lascou, hein? Cadê a sua Bíblia? Onde está a sua Bíblia? Fala para ele, chacoalha ele. Você não trouxe a sua Bíblia? Queridos, vai chegar um dia. Em que o Senhor vai chegar nesse grupo de oração. E vai perguntar, como eu estou perguntando. Cadê a sua Bíblia, filho? E aí você vai tirar o seu celular de mil reais do bolso. E vai dizer, está aqui. Mas vai chegar um dia. E eu peço, eu espero que esse dia seja bem rápido. Seja muito próximo. Que não precise de o Senhor chegar e te interrogar dessa maneira. Você mesmo vai se sentir incomodado. A comprar uma Bíblia de 30 ao menos. Se você anda com um celular de mil. Não custa nada você comprar uma Bíblia de 30. Sim ou não? Então que você providencie uma Bíblia. Para que você, no próximo grupo, venha com ela. Veja, você não é marinheiro de primeira viagem. Você já frequenta grupo de oração há um tempo. Há algum tempo. Você não traz a Bíblia? Você está sendo o alvo fácil do demônio. Desculpe a dizer. Porque o que nos credencia como cristão. É a Bíblia. A palavra de Deus. Ela é a nossa ferramenta. Ela é a nossa arma. E graças a Deus. Eu tive e tenho ainda o acesso a ela. Porque nos dias em que vivemos. A tecnologia anda muito, muito avançada. É mais prático, né? Baixar um aplicativo do celular e trazer a Bíblia. No celular. Só que a palavra de Deus está aqui, ó. No livro da vida. Pode aplaudir. Aplauda o livro da vida. É essa a arma do cristão. É essa a arma que nós devemos carregar conosco. No grupo de oração. Como eu disse. A palavra do Senhor está lá no capítulo do Atos dos Apóstolos. No capítulo 1. No versículo 4. Enquanto vocês procuram, eu vou beber um pouco d'água, tá? E achou ele também? Sim. Então vamos lá. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. Mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai. Que ouviste, disse ele, da minha boca. Porque João batizou com água. Mas vós, sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Vejam. Jesus então, disse aos seus apóstolos. Não eram discípulos ainda. Eram apóstolos. Portanto eram os onze. Porque aquele que o havia traído, havia se enforcado. Então, existiam onze discípulos. Não havia tido ainda a escolha do décimo segundo. Então Jesus estava com eles. Com eles quem? Com os apóstolos. E quem eram os apóstolos? Pedro e João. Tiago, André, Felipe e Tomé. Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu. Simão, o zelador e Judas, irmão de Tiago. Esses estavam com Jesus na ceia. E Jesus disse. Não saiam de Jerusalém. Esperem em Jerusalém. Que se cumpre a promessa do pai. Que é a promessa do Espírito Santo. João batizou com água. Mas virá o paráclito. O consolador. Aquele que vos batizará no fogo. E Jesus então, logo em seguida. Subiu ao céu. Acendeu. Teve a ascensão dele ao céu. E os deixou na terra. Dizem as escrituras, queridos. Que eles ficaram desorientados. Por causa da falta de Jesus. Eles, os discípulos, os apóstolos, melhor. Voltaram todos aos seus ministérios. Ou seja, aos seus afazeres. Porque perderam a referência. A referência era Jesus. Pedro voltou à pesca. Tiago voltou também à pesca. Os outros apóstolos voltaram a fazer os seus afazeres no dia a dia. Cuidar das ovelhas. Cuidar dos campos. Eles ficaram desorientados. Porque Jesus, quando ressuscitou. Jesus voltou após a ressurreição. Jesus ressuscitou. E apareceu a João e a Pedro. E a Maria. Madalena. Logo em seguida, apareceu também à... Aqueles dois discípulos. Que o Padre Léo sempre mencionava. Aquelas duas antas. Que eram os discípulos de Emmaus. E Jesus caminhou o dia inteiro com os dois. E eles não perceberam que era o Jesus. Vejam, queridos. Jesus, após a ressurreição. Permaneceu com os apóstolos 40 dias. E esses 40 dias. Jesus preparou todos eles. Para o dia tão esperado. Que era o dia de Pentecostes. Durante esses 40 dias. Jesus sempre falou para eles. Que viria o Consolador. Que viria o Espírito. Aquele que daria a eles força. Como diz lá. No versículo 8. Vai lá comigo rapidinho. Descerá sobre vós o Espírito Santo. E vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Em toda a Judéia. Em Samaria. Em Santo André. Em São Bernardo. E até os confins do mundo. Vejam. A palavra do Senhor é tão atual. Que dá a impressão que o Senhor está dizendo para nós. É verdade ou não é? Ou melhor. Dá a impressão não. O Senhor está dizendo a nós. Que enviaria a nós o Espírito Santo. Para nos dar força. Queridos. Então se. Ele disse. Para que os apóstolos esperassem. A vinda desse Espírito Santo. Para que. O Espírito Santo viesse. E nos desse força. É porque os apóstolos estavam fracos. Sim ou não? Estavam desorientados. Sim ou não? Eles estavam. Totalmente sem rumo. E sem direção. Mas com a vinda. Do Espírito Santo. As coisas se modificaram. As coisas se modificaram. E você vai lá comigo. Lá. No capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem estavam todos? Quem estavam reunidos no mesmo lugar? Vamos lá. Pedro e João. Tiago. André. Filipe. Tomé. Bartolomeu. Mateus. Tiago. Filho de Alfeu. Simão. O zelador. E Judas. Irmão de Tiago. Mas estava também. Maria. Juntamente com outras mulheres. Você pode ver lá. Todos eles. No versículo 14. Todos eles perseveravam. Unanimemente na oração. Juntamente com as mulheres. Entre elas. Maria. Mãe de Jesus. E os irmãos dele. Agora aí entra a questão. Nós sabemos que os apóstolos estavam todos desorientados. E eu pergunto a vocês. Vocês acham que Maria estava desorientada? Sim ou não? Maria não estava desorientada. Porque veja. Maria era a esposa. E é a esposa do Espírito Santo. Maria já havia recebido o batismo do Espírito Santo. No dia em que o anjo a visitou e disse. Mulher. Você aceita ser mãe do Salvador? E ela disse. Sim. Faça-se em mim a tua vontade. Eis-me aqui a escrava do Senhor. Maria recebeu ali. O primeiro batismo do Espírito Santo. Aplauda. Aplauda. Porque isso é profundo. Nossa Senhora foi ali. Batizada no Espírito Santo. Nossa Senhora recebeu ali. O envio de força. E de coragem. Porque se ela não tivesse tido esse batismo. Ela não suportaria o que ela suportou. Durante o martírio de Jesus. Ela não suportaria. Ela não suportaria. Nós não suportaríamos. Ver o nosso filho. Ver o nosso ente querido. Ter o sofrimento que Maria. Ver o sofrimento que Maria viu. Do jeito que ela viu. Nós não suportaríamos. Se não tivéssemos o auxílio. E a força do Espírito Santo. Então vejam. Maria estava com eles. Maria estava com ele. E as outras mulheres também. Quem era? Maria Badalena. Maria de Cleófas. Estava também. Outras mulheres. Priscila. Como diz aqui. No ato dos apóstolos mais para frente. Então vejam. Eles estavam ali reunidos no cenáculo. O que significa cenáculo? Cenáculo é o lugar ou casa. Em que se reparte um pão. Em que se celebra a ceia. Então nós estamos aqui. No cenáculo. Hoje. Neste lugar. Porque aqui é a casa. Aqui é o lugar onde se reparte o pão. Onde se celebra a ceia. Então eles estavam. Dentro da igreja. Na casa de João. Lá no segundo andar. Quando de repente veio do céu. Um vento impetuoso. Lá no capítulo 2. E encheu. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído. Como se soprasse um vento impetuoso. E encheu toda a casa. Onde estavam sentados. Queridos vejam. Eles estavam. Todos eles. Desanimados. Todos eles desanimados. Todos eles. Por quê? Porque quando nós estamos animados. Nós estamos de pé. Nós estamos se mexendo. Assim ou não? Nós estamos andando para lá e para cá. Se movimentando. Mas quando nós estamos desanimados. Cansados. Nós estamos sentados. Escorados. Assim ou não? E eles estavam assim. Sentados. Como se. Esperando. Que viesse algo. Extraordinário. Para que. Desse uma injeção de ânimo. Para eles. Para que eles. Voltasse novamente. A ter a alegria. Porque queridos. Eu vou dizer a vocês. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo. É uma pessoa triste. É uma pessoa triste. É uma pessoa sem vida. É uma pessoa cansada. É uma pessoa que não tem ânimo. Nem para as coisas. Próprias. Do seu dia a dia. Quanto menos para as coisas de Deus. Aí piorou. Aí piorou. Então eles estavam lá. Todos eles. Cansados. Tristes. Porque o mestre. Havia os deixado. Mas o mestre havia prometido. Que mandaria o paráclito. Mandaria o Espírito Santo. Para que eles tivessem força. E eles se tornassem então. Testemunhas. E esse dia então. Chegou. Eles estavam todos lá reunidos. E de repente veio. O vento impetuoso. E encheu. E começou então. A falar em outras línguas. Como diz no versículo 3. Apareceu-lhes então. Uma espécie de línguas de fogo. Que se repartiram. Que se repartiram. E pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Vamos lá. Vocês. Comigo. No versículo 4. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Palavras do Senhor. Graças a Deus. A partir daí. Nasce. A igreja. Até então. Enquanto. Não chegasse. Essa passagem. Eles estavam ali. Acomodados. Como muitas. Muitas das pessoas que nós vemos no dia a dia. Né? No grupo de oração. Pessoas que ficam acomodadas. Sentadas no banco. Enquanto o Espírito Santo sopra no seu coração. E faz com que ele. Se levante. E que ele vá. Arregasse as mangas. E vá. Assuma seu ministério. E vá em frente. E vai trabalhar na obra do Senhor. Mas. Ele prefere ficar ali. Sentado. Acomodado. Esperando. E vendo. A banda tocar. Incrível. É incrível. Enquanto. O Espírito Santo está animando a igreja. Como nós vimos aqui. No Atos 2. Enquanto o Espírito Santo está levantando. Multidões. Porque foi isso que aconteceu. Quando o Pentecostes aconteceu na vida de Paulo. Na vida de Pedro. Na vida dos outros apóstolos. E também na vida de Maria. Como uma nova. Um novo Pentecostes. Como um novo batismo do Espírito. Foi uma injeção de ânimo. Para todos eles. Eles se levantaram. Aqueles que se sentiam desanimados. Aqueles que se sentiam fracos. Eles se levantaram com uma força tão grande. Mas tão grande. Mas tão grande. Que eles saíram. Saíram evangelizando. Todos. Daquela região. Todos daquela região. Diz a palavra que Pedro. Quando pregava. Pedro convertia. Na sua pregação. Três mil pessoas. Três mil pessoas. Numa só pregação. Vejam. A partir desse momento. As pessoas começaram. A conhecer. E a saber. Que Jesus. O ressuscitado. Havia. Mandado. A força do alto. Então vejam. Durante. Muito. Mas muito tempo. Os apóstolos caminharam. Em grupos. Evangelizando. Expulsando demônios. Curando leprosos. Libertando os cativos. Durante muito. Mas muito tempo. Grandes. Transformações. Aconteceram. Na face da terra. Até que um dia. Depois de 30 anos. Apareceu um tal de Saulo. Ei Saulo. Esse Saulo. Ele era. Perseguidor dos cristãos. Saulo já havia. Matado Estevam. Que foi o primeiro mártir da Bíblia. Ele decapitou Estevam. Saulo. Ele era o chefe. Do. Do. Dos exércitos. Dos romanos. E ele tinha como alvo. Os cristãos. Ele era perseguidor dos cristãos. Saulo era muito inteligente. Falava quatro idiomas. Estudou nas melhores universidades. Faculdades. Daquela época. Paulo. Ele era um homem culto. Sabia de tudo. Só que Paulo. Não tinha. Tido ainda. Aquele encontro com o Senhor. E um certo dia. Logo em seguida. De ter matado Estevam. Paulo saiu. Com uma lista. De 27 nomes. Para decapitar. A cidade de Damasco. E durante o caminho. Uma nuvem. Apareceu. Diante de Saulo. E como que uma voz. Uma voz bem forte. Diz. Saulo. Saulo. Por que me persegues? E Saulo então. Assustado. Com aquela voz. Caiu. Bateu a cabeça. E ficou cego. Os soldados. Os soldados que o acompanhavam. Levaram ele. A uma casa mais próxima. Para prestar os primeiros socorros. Era a casa de Ananias. Ananias era o sub-sacerdote da época. Estava em missão. Jesus foi ao encontro de Ananias. E disse. Ananias volta. Porque tem uma pessoa na sala da sua casa. E eu quero que você ore por ela. E Ananias então. Obediente ao Senhor. Voltou. Quando chegou. Na sua sala André. Ele viu lá Saulo. Aquele que matou Estevam. E que estava para matar. Os seus companheiros. Os seus irmãos cristãos. E Ananias então. E dagoa Jesus. Mas Jesus. Esse é aquele que nos persegue. Como que o Senhor. Quer que eu ore por ele. Taca a mão na cabeça dele. O Senhor diz. E pede para ele. Porque ele é muito importante. E Ananias então. Começou. As escamas iam caindo. E ele canta. As escamas iam caindo. E Saulo. E Saulo então. Começou a reaviver. Até que a última escama caiu. E Saulo então levantou. E ali. Nasceu. O novo homem. Nasceu Paulo. Um dos maiores pregadores. Que a nossa. Que o nosso mundo já viu. Pode aplaudir. Aplauda. Nasceu Saulo. Nasceu Paulo. O maior de todos. O maior de todos. Vejam queridos. Só faltava ele. Já existiam os onze. Veio Paulo. Doze. Está formada a quadrilha. A quadrilha que saquearia. Depois do inferno. A quadrilha que depois. Incendiou toda a humanidade. Vejam. O que Paulo fez. O que Pedro fez. Nenhum homem na face da terra. Faria. Paulo depois. De ter recebido esse batismo. Do Espírito Santo. Paulo pregava. Era oito mil pessoas. Que ele convertia. A toalha de Paulo. A toalha que Paulo se enxugava. Curava enfermos. Os leprosos. Então veja. Tamanha era a unção que esse homem tinha. Por quê? Porque ele se deixou. Ser movido. Pelo Espírito Santo de Deus. Ele se deixou. Ser. Batizado. Pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós temos um encontro com o Senhor. A nossa vida pode até mudar. Pode até mudar. Mas a nossa vida só vai passar a ter sentido. Quando nós tivermos. O batismo. No Espírito Santo de Deus. Eu digo isso por quê? Porque isso aconteceu comigo. Eu em casa esses dias. Revirando as minhas coisas. Eu mudei recentemente. Então. Eu estava colocando as minhas coisas nos lugares. E encontrei lá. Uma apostila. De 1992. Gente. Portanto. Há 25 anos atrás. Eu tenho essa apostila. E lá tem todos os nomes. Era do primeiro encontro de jovem que eu fiz. A responsável. De eu ter ido fazer esse encontro. Está ali no fundo. Que é a Rita. E. Eu relutei muito para ir nesse encontro. Sabe? Porque até antes de eu ter esse encontro com Jesus. Eu era uma pessoa que eu. Sabe? Era do mundo. Do mundo das drogas. Do tráfico. Do mundo da marginalidade. Nunca tinha ouvido falar de Jesus. Era que nem Paulo. Perseguia os cristãos. Eu nunca tinha ouvido falar de Deus. E. Embora morasse ao lado da igreja. Mas. Era. Ia. Ficava mais na porta da igreja. Para fumar maconha. Do que. Entrar lá para dentro. De saber. Do que se tratava. Do que era uma missa. Não sabia de nada. Não sabia de nada. Então veja. Aí. Por muita insistência. Me propuseram. Fazer esse encontro. De jovem. E eu vi lá. Em 1992. A apostila do primeiro encontro de jovem com Cristo. Real. E eu fiz esse encontro. Na segunda feira. No domingo. Quando eu saí desse encontro. Eu cheguei em casa totalmente transformado. Os meus pais não acreditavam que era eu. Cheguei beijando todo mundo. Cumprimentando todo mundo. Com a paz de Jesus. E o amor de Maria. Falei. Mas o que é isso aí? Esse homem ficou doido. Na segunda feira. Eu andando na vila. Com a bíblia debaixo do braço. Indo para o grupo de oração da Nossa Senhora da Paz. Que é próxima a nossa casa. E os meus amigos. As pessoas que me acompanhavam nas drogas. Diziam. Ixi. Que bagulho é esse que o William usou? Esse bagulho deve ser bom. Que o William deve ter ficado doido. Que eu estava andando com a bíblia debaixo do braço. Indo para um grupo de oração. Então veja. O encontro que eu tive com o Senhor. Modificou a minha vida. Claro que modificou. Mas. Viria ainda algo mais importante. Porque se eu tivesse ficado só naquele encontro com Jesus. Certamente. Eu voltaria. A usar droga novamente. Certamente eu voltaria. Porque. Porque ainda eu não tinha tido ainda. O encontro com o Senhor. Ali. No batismo do Espírito Santo. E eu me recordo que. Foi no mês de julho. Dia 17 e 18 de julho. De 1992. Esse dia maravilhoso. Em minha vida. Passou-se. Então. Alguns meses. Foi no dia. No dia 4. De novembro. De 1992. Depois. De algum tempo. Já caminhando com as pessoas na igreja. Reza de terço em casa. Grupo de orações. E missas e tal. Eu recebi. O meu primeiro. Batismo. No Espírito Santo. Gente. Foi a coisa mais linda. E mais emocionante. De toda a minha vida. Ali eu recebi. Realmente. A força do alto. Ali eu recebi. Realmente. Aquilo que faltava. Em minha vida. Desde então. Eu comecei. A buscar as coisas. Com mais intensidade. Buscar as coisas. Da igreja. Com mais profundidade. Eu não tinha a primeira comunhão. Fiz a primeira comunhão. Eu não tinha. Os sacramentos. A crisma. Fui crismado. Logo em seguida. Já comecei. A dar os meus testemunhos. Já naquela época. Em meados de 93. 94. Eu caminhei 5 anos. Na igreja. 5 anos. 5 anos. De muita dedicação. 5 anos. De muita entrega. 5 anos. De muita oração. De muita oração. Mas em um determinado momento. Da minha vida. Eu deixei de caminhar. Com a comunidade. Eu achei. Que eu poderia viver. Por mim só. Eu deixei de lado. Aquilo que mais me fortalecia. Que era. Que era a oração. Que era a vida. De comunidade. A vida de comunhão. Com Deus. E voltei novamente. Ao mundo das drogas. Voltei. Novamente. A comer a lavagem dos porcos. Mas veja. Aquilo que eu havia recebido. Lá. Em 1992. Ainda estava comigo. Aquele batismo. Estava. Já. Já foi um selo. Aquilo ficou comigo. Os carismas que eu havia recebido. Estavam comigo. Os dons. Tudo aquilo. Ficaram comigo. Simplesmente. Eu fui. Voltar a viver a vida velha. Vejam. Uma vez que nós. Temos um encontro com o Senhor. Nós não podemos deixar. De voltar a viver. A vida que vivíamos antes. Não podemos. Nós não podemos. Queridos. Imagino você. Se Paulo tivesse tido. Esse encontro com o Senhor. Tivesse recebido. O Espírito Santo de Deus. E logo depois. Voltado. A viver aquilo que ele vivia. Nós não estaríamos. Hoje aqui. Nós não estaríamos. Nós não estaríamos. Então veja. Eu voltei novamente. A viver aquela vida velha. Por quê? Porque eu deixei. O mais importante. De lado. Que era. A vida. De oração. Eu deixei de conviver. De viver. Os carismas. Os dons. Eu deixei de praticar. O batismo. No Espírito Santo. Todos os dias. Eu deixei. E por isso. Eu paguei um preço muito alto. Por isso. Eu paguei um preço muito alto. Mas graças a Deus. O Senhor me quis novamente. E me deu uma outra oportunidade. Graças a Deus. Existiram pessoas que me acolheram. E existiram pessoas que puseram a mão. Na minha cabeça. Assim como. Fez Ananias. Na cabeça de Paulo. E fez com que. Todas as escamas. Toda aquela podridão. Que eu havia adquirido no mundo. Que eu havia adquirido na drogadição. Tudo aquilo de pecado. Tudo aquilo de coisa errada. Tudo aquilo foi caindo por terra. Graças a Deus. O batismo do Espírito Santo. Foi fazendo o refeito. O rio de água viva. Que existia dentro de mim. Começou a se movimentar. Começou a se movimentar. E graças a Deus. Foi nascendo um novo homem. Chara canta. Labarixiriela. E o Senhor começou a agir em minha vida. E hoje. Graças a Deus. Estou no caminho do Senhor novamente. Para nunca mais sair. Pode aplaudir. Pode aplaudir. É o Senhor que quer fazer contigo. Aquilo que fizestes com Paulo. Aquilo que fizestes com Pedro. Aquilo que fizestes com Maria Badalena. Com Maria de Cleófas. Aquilo que fizestes também com Maria Mãe de Jesus. Porque veja. O Espírito Santo é atuante. O Espírito Santo ele continua orando. Ele continua agindo nas nossas vidas. Querido. Paulo e Pedro. São as colunas da igreja. Desde aquela época para cá. Eles vêm trazendo. Todos os papas vêm vindo. Batizados no Espírito Santo. Vêm também aquela escola de santidade. Que cada papa que entra. Vai lá e canoniza. Dezenas e dezenas de santos. E a igreja vem vindo. Vem vindo. Vem vindo. Vem vindo. Vem vindo. Vem vindo até o século XIX. Chegou o século XIX. E aí. Nós conhecemos. Nós. Do século XIX. Conhecemos. São Pio de Petreocina. Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio de Deus. Como São Pio de Petreocina. Conhecemos também. Madre Teresa. Conhecemos também outras santas. Conhecemos também. Papas. Que vieram. E deram a oportunidade para a igreja. Para que a igreja. Novamente. Viesse. A exercitar. Esses dons. Como exercitaram lá. No dia de Petreocos. Eu me lembro muito bem. De uma pregação. Que o padre. O senhor Jonas diz assim. Que após o concílio Vaticano II. Quando João XXIII. Foi. Sagrado Papa. A primeira coisa que João XXIII. Fez quando entrou no palácio apostólico. Foi abrir as janelas do palácio. Então. Os mais conservadores daquela época. Disseram. Meu Deus. O senhor está louco. O senhor está louco. Essas janelas não se podem abrir. Porque. A poluição do mundo. As coisas do mundo. Lá fora. Vai contaminar a igreja. E João XXIII. Então. Diz assim. As janelas. As janelas da igreja. Precisam ser abertas. Para o novo. Que há de acontecer. Esse novo. Era o Espírito Santo. Que já estava. Entrando. Pelas janelas. De Roma. E permaneceu. E permanece. Até hoje. Aplauda. O senhor. Aplauda. O senhor. A partir de João XXIII. Começou-se então. Lá no. No final de 1960. Na década de 60. Mais especificamente em 1967. Lá nos Estados Unidos. Um grupo de jovens. Se reuniram. Para fazer uma experiência de oração. Já cansados. Daquela vida de faculdade. Daquela vida de estudos. Sabe? Aquela vida monótona. Eles estavam todos cansados. Como os apóstolos estavam. Em Jerusalém. Estavam precisando de um ânimo novo. Estavam precisando de um gás novo. Então resolveram então. Fazer. Uma experiência de oração. Junto com os irmãos protestantes. Daquela universidade. E ali aconteceu então. Algo muito lindo. Algo de mais precioso. Que nós trazemos até hoje. Que foi o início da renovação carismática católica. Católica. De 1967. Para cá. 50 anos. Nós vemos muitos milagres. E prodígios. Acontecer. Eu mesmo sou um. Sou fruto da renovação carismática. Você também é. Você também é fruto. Dessa manifestação dos carismas. Você também é fruto. Dessa maravilhosa. Distribuição. De dons. De graça. De santidade. Que nós vivemos hoje. Graças a Deus. Nós temos a oportunidade. De estarmos aqui. Nesse lugar. Orando. Cantando. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Eu lembro que lá no começo. No nosso começo de caminhada. Existia muita barreira André. Eram padres que perseguiam a gente. Vejam. Padres que perseguiam a gente. Porque da maneira que nós orávamos. Tudo que nós fazíamos. Nós tínhamos que fazer quietinho. Ou as escondidas. Você lembra disso Rita? Os padres vinham. Mas eles vinham com furor. Como Paulo ia. Perseguir os cristãos. Os padres vinham sobre nós. Nós não podíamos levantar as mãos. Numa missa. Nós não podíamos cantar aleluia. Na missa. Era uma perseguição só. Porque eles não entendiam. Não compreendiam. Que era o próprio Espírito Santo. Que impulsionava. Era o próprio Espírito Santo. Que estava dando vida. A multidões. De jovens. Que vinham. Nesses grupos de orações. Eram muitos jovens. Que saiam das drogas. Eram muitos casais. Que voltavam. A viver o seu matrimônio. Na santidade. Foi uma coisa muito, 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 muito maravilhosa. Que aconteceu. E não podemos deixar que isso aconteça novamente. Nós devemos ser como lá. Os primeiros apóstolos foram. Corajosos. Insistentes. Perseverantes. Nós devemos tomar as atitudes. Que eles tomaram. De ir em frente. De evangelizar. Porque querido. Você não vai conseguir mudar a história da sua casa. Você não vai conseguir mudar a história da sua família. Se não for através do batismo do Espírito Santo. Me desculpe a falar. Você pode rezar terço. Você pode rezar a Bíblia. A oração. Os salmos. Você pode participar da Eucaristia. Sim. Tudo isso é muito válido. Mas se você não tiver o encontro pessoal com o Senhor. Através do batismo do Espírito Santo. No qual te dará força. Para que você possa enfrentar todas essas adversidades. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Eu estou dizendo. Eu passei por isso. Eu só consigo ser o que eu sou hoje. Se for através pela ação do Espírito Santo. Eu não sou outra pessoa. Eu não seria outra pessoa. Se não fosse pela ação do Espírito Santo. Existem pessoas aqui que me conhecem e sabem. Há um tempo atrás. Eu estava vivendo uma situação de adversidade. No mundo das drogas. E hoje graças a Deus. O Senhor me restituiu. Tudo aquilo que o demônio havia tido tomado de mim. E o Senhor vem me dando. Graças a Deus. Ainda muito mais. Porque eu me pus de pé. Eu me pus de prontidão. Para receber tudo aquilo que o Senhor. Tem para dar para mim. E tudo aquilo que o Senhor tem a dar para mim. O Senhor tem que dar a você. Ele quer dar a você. Através desse Espírito Santo. Através desse Espírito Santo. Jovens. Quantos jovens nós vemos. Que estão vivendo nas drogas. Jovens até que saíram de grupos de orações. Jovens até que participaram de encontros de jovens conosco. E estão hoje vivendo. Estão hoje vivendo afastados da igreja. E qual é a maneira. De nós trazermos esses jovens de volta. É irmos visitá-los. É irmos trazer eles a força. Não. É através do nosso testemunho. É através da nossa. Da nossa clareza. É através da nossa. Da nossa insistência. Em sermos o que somos hoje. Verdadeiros cristãos. Verdadeiros filhos. E filhas de Deus. Nós só conseguiremos mudar. Modificar a situação da nossa casa. A situação do seu marido. Que vive no álcool. Que não quer saber da igreja. Você só vai poder conseguir modificar essa situação. Dando o testemunho de Jesus crucificado. Dentro da sua casa. Através do batismo do Espírito Santo. Não existe outra maneira. Não existe outra maneira. É através do Espírito Santo de Deus. Por que houve tanta resistência lá no passado? Por que se falaram tanto. Da renovação. Que a renovação. Era só. Simplesmente um movimento. E nada mais. Por que impediram. Tentaram impedir a ação do Espírito Santo. Por que sabiam. Que. Por detrás de tudo isso. Viriam. Uma grande multidão. De homens. E mulheres novos. Pode aplaudir. Ei. Você é uma mulher nova. Você é um homem novo. Por que você foi chamado. A viver. Essa experiência do batismo no Espírito Santo. Você que está em casa. Também. Você também foi chamado. Você também foi chamada. A viver uma história diferente. A viver algo diferente. Algo lindo. Algo impressionante. Que faz com que mude a sua vida. Assim como mudou a minha. Você é chamado. A viver uma escola de santidade. A viver uma vida de santidade. Uma vida. Regada. Pelo Espírito Santo de Deus. Portanto. Meu querido. Eu peço que você feche seus olhos. Que você ponha a mão no seu coração. Você que está em casa também. Se for possível. Você. Se ajoelhe. Você que está em casa. E você de joelho. Vai repetindo comigo. Senhor Jesus. Que nessa noite. Pelo teu Espírito Santo. Eu quero receber Senhor. Novamente. Assim como Maria recebeu. E os apóstolos também. Eu quero receber. O batismo no Espírito Santo. Eu preciso desse batismo no Espírito Santo. Para que a minha vida mude. E mudando a minha vida. Possa mudar a vida dos meus pais. Dos meus filhos. Possa mudar a vida daqueles que precisam. Dessa mudança. Ó Espírito Santo de Deus. Vem reinar em meu coração. Transporta a minha alma. Esse rio de água viva. Faz mexer Espírito Santo. Essa água que estava parada. Que estava causando e criando mosquito. Eu preciso do Espírito Santo de Deus. Desse batismo no Espírito. E vai cantando essa canção. Vem Espírito. Minha alma tem sede. De Ti, ó meu Deus. De Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti. Você que sabe, cante. Minha alma. Minha alma tem sede. Mas cante com força. Com força. E ó meu Deus. Cante alto. Minha alma suspira por Ti. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos Teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em Teu nome. Sopra em nós. Sopra em nós. Vá ficando de pé. Somos Teus filhos, ó Pai. Levante seus braços. Estamos reunidos em Teu nome. E vá clamando, Espírito Santo. Vem. Vem, vem, perpetuoso. Oh, vem, perpetuoso. Vem. Vem neste lugar. Fortalece o que é fraco. Fortalece o que é fraco. Com o Seu poder. Com o Seu poder. Raja o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem, Espírito Santo. E alabar, e alabar, e alabar, e alabar. Vem. Vem. Glor. E alabar, e alabar. Oh, vem, perpetuoso. Tá soltando a sua voz. Vem neste lugar. Fortalece o que é fraco. Vem querido, hoje é agora, o Espírito Santo quer te batizar hoje, você que ainda não recebeu novas línguas, vai orando, vai pedindo, vai desejando esse Espírito Santo, esse Pentecostes que irá mudar sua vida, vai dizendo Vem querido, vai orando, vai orando, vai orando, vai dizendo Você que está em casa também, você que está em casa também, vai, levanta o seu braço, levanta o seu braço e vai dizendo na linguagem dos anjos, vai dizendo comigo O Senhor quer batizar a humanidade toda, o Senhor quer derramar o seu Espírito Santo a todos nós, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, transforma a minha vida, transforma a vida dos meus irmãos Precisamos de homens novos, precisamos de mulheres novas, mulheres todas tomadas pelo Espírito Santo, mulheres todas tomadas pelo Espírito Santo É esse batismo que precisamos, é esse batismo que nós queremos, é esse batismo que pedimos agora, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, toma toda a minha vida, toma todo o meu ministério, vem Espírito Santo Vem Espírito Santo, 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 vem Espírito Vem Espírito Santo Vem Oh vento Oh vento em pedro Só vocês, só vocês Vem nesse lugar Canta forte povo de Deus Com seu poder Só pra hoje Vem Espírito Santo Amém Olhe pro seu irmão que tá do seu lado Diz assim pra ele Eu quero ser Todo cheio do Espírito Santo Eu quero ser repleto do Espírito Santo Todos os dias Eu preciso desse batismo Eu não quero mais viver outra vida A não ser pelo Espírito Santo Senhor Jesus Feche os seus olhos Eu me comprometo Senhor A todos os dias De minha vida A estar na presença do Senhor A estar na presença do Senhor E aclamar o Espírito Santo Em minha vida E aclamar o Espírito Santo Eu me comprometo Senhor Eu me comprometo Senhor Todos os dias de minha vida Todos os dias de mim A aclamar pelo Espírito Santo A aclamar pelo Espírito Santo Sobre a minha casa Sobre a minha casa A aclamar pelo Espírito Santo Sobre o meu emprego Sobre minha escola Sobre os meus filhos Sobre o meu marido Você que é casado Você que é casada Eu me comprometo Senhor Jesus Aclamar o Espírito Santo de Deus Na comunidade a qual eu frequento Vem Senhor Jesus Com teu Espírito Santo Fortalecer aquilo que estava fraco Fortalecer aquilo que estava fraco Porque a partir de hoje Já não está mais fraco Já está fortalecido Já está fortalecido Pelo seu poder Glória a Deus Glória a Deus Mais uma vez, ó vento impetuoso Canta pensando agora na sua casa No seu lar Vem neste lugar Vem neste lugar De Jesus ressuscitado Pelo poder do Espírito Santo Com teu poder Rasga o céu Ó meu Pai Só pra hoje Vem no meu Pai Vem no meu Pai Vem no meu Pai Vem no meu Pai Fortalece o que está fraco Fortalece o que está fraco Fortalece o que está fraco Com teu poder Com teu poder Rasga o céu Rasga o céu Só pra hoje Só pra hoje Vem no meu Pai Vem no meu Pai Sobre o Teu Espírito nos dá fortaleza, fortalece o que é fraco, fortalece as áreas fracas das nossas vidas. Tia Maria, Maria, fortalece a vida de oração, ora amado, ora amado, ora. Tia Maria, sobra Senhor. Tia Maria, sobra Senhor, a todo espírito de depressão, em nome de Jesus. Tia Maria, sobra Senhor, a todo desânimo, fortalece o Senhor que é fraco, fortalece os joelhos cansados. Tia Maria, sobra Senhor, a todo desânimo, fortalece o Senhor que é fraco, fortalece o Senhor. O Senhor me revela uma pessoa que tinha uma área que você não conseguia vencer de pecado. E no nome de Jesus, pela força do Espírito Santo, hoje, hoje você pode tomar posse dessa graça, que não é a sua força, mas é a força do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Obrigado Senhor. O Senhor me revela uma pessoa, um espírito bem depressivo mesmo. E hoje o Espírito Santo traz alegria à Tua vida. Obrigado Senhor. Glória a Deus. O Senhor me revela também, não é uma pessoa só, é mais de uma, que tem vergonha de se assumir como o verdadeiro filho e filha de Deus. Você tem vergonha, você já até recebeu o dom das línguas, mas tem vergonha até de orar na sua casa. Ei, meu irmão, não faça isso. Se assuma, se assuma como o verdadeiro cristão que é. Não é só no grupo de oração que o Senhor te chamou a ser um carismático, uma pessoa cheia do Espírito Santo. É lá, lá na sua igreja, na sua igreja particular que é a sua casa. É lá que você precisa ser o que é. É lá que você precisa levar esse dom maravilhoso, esse batismo maravilhoso, o Espírito Santo aos seus. E quando o Senhor fala que nós precisaríamos do Espírito Santo, é porque o Espírito Santo ele é o combustível, né? Só o Espírito Santo para fazer uma obra dessa, né William? Né? Se nós olharmos para a nossa vida, só o Espírito Santo pode. Talvez aquela pessoa que você vem orando, você fala que ela não tem mais jeito, né? Essa situação, eu quero profetizar sobre a tua vida. Aquilo que você não pode, o Espírito Santo pode. Comece. Comece a orar. Rapidamente pode se sentar. Eu me lembro, meu irmão, nós perdemos, já contei isso aqui, mas o Senhor me manda dizer. Nós, meu irmão vivia naquele estado de adolescência, muito álcool, usando maconha. Já tinha feito três encontros de jovem, gente, e nada. E eu já caminhava, né? Então passava lá na porta do quarto, em cima da cabeça dele, orava no Espírito. E muitas vezes ele fazia assim, ele me empurrava, sai daqui. E na minha concepção, eu falava, nossa, mas ele já fez três encontros, né? Não tem mais jeito. Um dia eu estava saindo para um encontro. Eu abri o quarto dele e estava aquele cheiro de álcool imenso. Muito forte. E eu fui lá orar por ele. E ele, sai daqui. Chegando naquele encontro. Uma mulher muito usada por Deus, profetizou sobre a minha vida que o Senhor estava dando uma conversão. Resumindo a história. Hoje ele é coordenador de equipe no ECC, está na missa todo domingo. É um homem de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo pode. Esmeralda, eu não consigo orar no Espírito. De manhã, começa o seu dia entregando. E você vai ver quantas revelações o Espírito Santo vai te levar. Por caminhos que você desconhece. Às vezes você está enfrentando aquele problema, ele vai te dar as vias. Depois que os apóstolos foram batizados no Espírito Santo, gente, não teve quem segurou esses homens. Eu costumo brincar, eles nunca mais caíram. Eles se permaneceram firmes até o fim. E isso é um exemplo para nós. Amém? Amém. Amém. Amém.